Fala sua top! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Eu sou a Paula Letícia e se você já é minha vizinha, deixa aquele like. Cara, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer você comigo, tá? Pra gente construir juntas um sonho. Como você sabe, eu sou dona de casa, né? Sou mãe, tenho dois meninos, mas também trabalho como Mdesign em casa e digital influencer. Então, assim, uma coisa que eu preciso muito é de um espacinho pra trabalhar em que eu possa cuidar das crianças e, né, também dar conta do meu trabalho. Por isso, já há muito tempo eu venho sonhando em ter o meu espaço e hoje você, amiga, vai participar comigo, me ajudar a começar a construir o meu espaço. Vamos lá, vem comigo! Gente, eu tava gravando o vlog ontem e aí o celular descarregou e parei de gravar. Sabe o que acontece? Estou aqui, ó. Vocês já conhecem esse lugar, né, que é a minha sala. E eu resolvi que eu vou passar o meu PC pra cá de novo. Eu sei que vocês vão falar assim, de novo, que toda hora você muda. Pois é, eu vou passar pra cá de novo. Por quê? Aqui, eu consigo ficar com as crianças e trabalhando ao mesmo tempo, entenderam? Então, eu consigo deixar eles aqui brincando, eu olhando e, ao mesmo tempo, tá editando o vídeo e fazendo minhas coisas. Então, eu prefiro vir pra cá e gravar com barulho, editar com barulho de carro, sabe? Do que ficar lá no quarto e não conseguir ver 100% o que eles estão fazendo. Ainda mais agora que o Alan aqui tá na fase de mexer em tudo, né? Esse lugar aqui é feio? É. Mas como eu uso o backdrop pra gravar, né, não tem problema ele ser feio. A coisa que mais me incomoda aqui é esse barulho. Esse barulho, ele me tira do sério, porque é de frente pra rua, é muito barulho. Mas eu vou me virando assim, do jeito que der, né, nem que eu deixe pra gravar as intrus à noite. E de dia grave só os takes. E até eu conseguir comprar um negócio que veda, o barulho da janela e tal, que é super caro. Mas a gente junta trabalho, dinheiro e é isso aí. Vamos fazer isso. Tô preguiça pra caramba. Mas é isso que a gente vai fazer agora, tá baby? Então, ó, vou te montar tudo lá. Tudo lá. Pra poder começar a trazer pra cá. Não reparem, porque aqui não foi terminado. Ficou meia parede pintada. Mas isso a gente resolve com o tempo. Porque essa é a minha realidade. Essa mesa aqui, gente, me acompanha praticamente desde o começo do canal, né? E é com ela que eu vou continuar utilizando aqui. Então, eu já furei, ó. Já fiz as marcações, já furei. E agora, eu usei uma broca fininha. Agora eu vou usar uma broca mais grossa, tá? Eu sempre faço uma fininha, ó. Que é bem fininha de parede, que ela passa por aqui. Pra ficar tudo certinho, tá? E aí, depois eu alargo com a broca certa, que é a grandona, número 8. Pra poder aparafusar. Ó. Botei aqui. E agora, essa tábua vai aqui por cima. Eu quero muito colocar papel contact aqui, ó. Imitando mármore, tá? Porque isso aqui é mancha, gente. É tudo mancha. Já esfreguei, mas não sai. Então, eu queria botar um papel contact. Agora, eu vou botar aqui em cima, essa tábua aqui, ó. Ó, e ficou assim. Meu sonho de princesa era poder botar o papel contact agora aqui, né? Pra poder sumir com essas manchas, gente, ó. Não sai, tá? Já limpei, já esfreguei. Tá realmente manchado. Então, assim. Meu sonho de princesa era botar agora o papel de contact. Pra não precisar depois tirar tudo e colocar. Mas não dá, né? Estamos sem tempo. Então, vamos colocar assim mesmo e trabalhar. Terminei de arrumar, né? Essa primeira parte. Amanhã eu vou dar uma arrumada nessa parte aqui também. Dá uma filtrada. E, cara, já tomei um banho. O cabelo tá molhado, mas já tô soando, gente. Tá muito calor aqui no Rio de Janeiro. Muito calor mesmo. E eu agora vou assistir um pouquinho de filme. E amanhã eu continuo aqui arrumando, que eu vou arrumar outra parte. Essa daqui e uma outra parte, que é aquela ali, ó. Amanhã eu vou arrumar aquela parte. Espera aí que eu vou mostrar pra você como ficou. E, ó, gente, foi assim que ficou, ó. Tô aqui sentada no sofá. Vou assistir agora a Grey's Anatomy. Aquele papel de parede ali, gente, é TNT. E eu já mostrei pra vocês como é que eu fiz aqui no canal, tá bom? Então, vou deixar o link aqui no box de informações e nesse zin que aparece aqui por cima. E ficou assim, ó. Então, ó, aqui tá com ventilador pra gente. E tá ótimo, né, porque tá ventando todo mundo. Mas o calor tá grande mesmo, cara. Pra passar calor tem que ter um ventilador parado pra cada um. Porque, minha filha, que calor é esse no Rio de Janeiro? Então, ó, agora eu vou ficar aqui assistindo um filmezinho com o neném que tá reclamando. Porque eu fechei a porta e ele quer andar. Então é isso. A primeira parte já tá pronta, né, que eu preciso, gente, A primeira coisa que eu preciso dentro do meu espaço de trabalho é do meu computador. Porque é nele que eu edito meus vídeos. É nele que eu faço as minhas artes, né. É através dele que eu me comunico com vocês. Então, gente, se tem uma coisa que eu precisava era do computador do lugar. Então, eu espero que você tenha gostado. E fica de olho, se inscreve no canal e ativa as notificações. Que em breve eu vou trazendo mais partes que uma coisa de cada vez. Porque afinal é muita coisa pra me fazer. Então eu tenho que tirar um tempinho no dia pra poder dar conta de tudo, tá bom? Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, fui! Mas eu volto, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.